Cenário digno de qualquer obra de arte da arquitetura espiritual. Território de reverência e saudade. A mais antiga edificação de sepultamento da cidade em funcionamento. Testemunha silenciosa da linha do tempo de tantos e tantos nomes, anônimos e personalidades, que agora descansam no mesmo plano, para registro nos mais de 15 mil jazigos respeitosamente mapeados um a um. A gente organiza o cemitério por lado, que é o direito e o esquerdo, norte e sul, plano, primeiro, segundo e terceiro e por ruas. Cada rua tem a numeração que é o seu jazigo, de 1 até 40, dependendo da quantidade de jazigos que tem naquela rua. A gente tem muitas visitas de pessoas que vêm visitar os parentes, que vêm só para ver o cemitério, que vêm para ver a movimentação, gente que vende material aí fora, água, flores, então é bastante gente. Batizado com o nome do profeta responsável pelo batismo, São João Batista, que anunciou a chegada do tempo de Deus. O cemitério completa em 2022 160 anos desde a inauguração oficial. Até o surgimento de outros cemitérios em Fortaleza, no século XX, era o destino de todas as pessoas, desde escravos a heróis. Entre eles, o jovem João Nogueira Jucar, um marte. Desse jovem estudante de 17 anos, que há 63 anos atrás, deu a sua vida salvando mais de 15 bebês recém-nascidos em um grande incêndio de grande proporção na casa de saúde, hoje, hospital doutor César Carlos, aqui na Praça da Lagoinha. Chegando na praça, vendo o incêndio, se comoveu. Se lançou ao fogo ateróico e, por conta disso, ele teve uma queimadura de terceiro grau, não resistindo, ainda passou sete dias convalescendo no hospital e faleceu no dia do estudante. O fato é que o cemitério São João Batista nunca perdeu o título de mais visitado da cidade no dia de finados. Pelo menos 20 famílias ilustres do Ceará têm jazigos aqui, capaz de colocar juntos, lado a lado, até adversários políticos. Caio Prado, integrante de influente família de políticos e era filiado ao Partido Comunista Brasileiro. Tomás Pompeu, senador, um dos fundadores do Liceu do Ceará, o primeiro diretor. Em vida, eram adversários políticos, mas na morte, os túmulos ficaram lado a lado. Caminhar por essas alamedas do cemitério também pode ser uma experiência cultural. A história de uma cidade contada em memória, onde a nostalgia é eterna. Finado a gente vem porque é parente, lembrando, mas quando passar daquele portão, não é mais nosso, pertence a Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.